Música Fala galera, eu sou o Vinícius da MHP, hoje vamos fazer um resumo das atualizações desse lindo Maverick Azul que vocês estão vendo aqui Falar um pouquinho sobre o que foi feito nesse carro e o que vai ser feito ainda pela frente Esse carro a gente vai fazer toda a parte de suspensão dele, já desmontamos tudo, está tudo aqui no chão para vocês poderem ver A gente já conferiu, já fizemos a pintura de todas as peças Parte de freio, que era a principal reclamação do cliente, também já desmontamos, encontramos alguns erros Já estão sendo revisadas Parte de motor, esse Maverick vai receber um belo motor 347, com aproximadamente uns 350 cavalos de roda mais ou menos E também estamos fazendo toda a parte elétrica desse carro Esse carro vai ser uma revisão completa dele, vamos fazer tudo para o cliente E vai ficar um carro show de bola, conforme os outros projetos que vocês já acompanharam Esse daqui vai ter tudo de bom e do melhor Vai ter ar-condicionado, vai ter direção hidráulica, vai ter um motor bem forte Então vai ser um carro bem interessante para o cliente poder curtir com a sua família E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri